Música Música Boa galera do vídeo é mais um vídeo Estou aqui no vídeo para ensinar para vocês Como doar robux Para o seu amigo Então galera, antes de começar o vídeo Eu vou pedir por favor para vocês se inscreverem Falta apenas 1 inscrito para eu bater a meta de 2840 E falta 150 inscritos para eu bater 3k Então bora se inscrever e compartilhar o vídeo galera Então eu vou enviar robux para uma menina Que está me ajudando bastante, fez o banner do meu canal Fez a capa do meu canal Então eu agradeço muito a ela e ela merece Vou enviar o... Ela disse que queria jogar Blocksburg A minha amiga Brenda Ela disse que queria jogar Blocksburg Mas só que ela não tem robux para comprar Então eu vou enviar... Vou ensinar a vocês como é que se envia robux Enviando robux para ela Para ela comprar o Blocksburg Então bora lá Primeiramente vocês tem que ter um grupo Esse aqui é meu grupo Quem não entrou ainda entra lá Deixa eu carregar Esse aqui é meu grupo Quem não entrou ainda entra lá Tem 41 membros Então clicando no meu grupo Olha o da Gabi ali embaixo Olha o do Gêmeos Entrando no grupo Entrando no grupo Entrando no grupo Então ela está aqui Entrando no grupo Entrando no grupo Vocês clicam nesses três pontinhos Aqui Aí vocês clicam Aqui em Configuração do grupo Como vocês clicam em Configuração do grupo Vocês clicam Vocês descem um pouco Não Vocês clicam aqui Informações Clicando em Informações Vocês apertam Configuração Calma Deixa eu voltar aqui Vocês apertam aqui Informação Configuração Vocês descem até Rendimentos Pronto Aí está aqui O rendimento do grupo É isso Eu Tenho 24 Robux O Bloxburg é 25 Vou enviar 24 Porque eu já tenho enviado Um Robux De teste Galera Então Vocês apertam aqui Em Rendimento De rendimento Vocês apertam Deixa eu explicar Aqui Em resumo E de resumo Vocês apertam Em pagamento Como você apertar Em pagamento Vai ser Essas duas opções Pagamento Recorrente E pagamento Único Eu botei ela aqui Vou até aumentar Aqui pra ela Porque Eu fiz assim A cada Camisa Que ganhar Olha só Vou botar aqui 6 6% pra ela Porque Tipo assim Um exemplo Se comprarem Uma camisa De 10 Robux 6% De 10 Robux Vai ser pra ela Então No caso Se for de 10 Robux Ela ganha De 10 Robux Ela vai ganhar 6 E eu Ganhar 4 E o Robux Vai ficar com Rendimento De sobra Então Vou botar aqui Pra ela Ganhar 5% 5% 5% 5% Dela Mas Vocês Clicam Aqui Esse aqui É porque Eu vou deixar Pra ela Ganhar Fundos Do grupo Pronto Vocês apertam Aqui Daí Vocês botam Aqui O nome Aqui Vocês botam Eu vou botar O nome dela Que é Brenda Calma Brenda 0502 Tá aqui Vai aparecer Aqui embaixo O nome dela Aí vocês Clicam Vou clicar Aqui no nome dela Ok Clicando ok Aí aqui Vocês apertam Aqui E eu vou botar 24 Quanto tá aí 24 Robux Os Os 24 Robux Aí você aperta aqui Retribuir Pronto Olha lá Foram enviados Os 24 Robux Pra Brenda O fundo do grupo Ficou com 0 Como vocês viram Tá com 24 Ficou com 0 Ela merece demais Ela fez o arquivo Ela fez aqui Minha capa Deixa eu botar aqui Ela fez a minha capa E o meu banner Ficou muito lindo Então esse vídeo Do Roblox Que bateu 2000 Por casualização Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho De notificação Para receber tudo Do vídeo Minha vida Iam bater 3k Que só tá faltando 150 inscritos E falou Até a próxima Fui Eu bater 3k Então bora se inscrever Compartilhar o vídeo Então eu vou enviar Robux Pra uma menina Que tá me ajudando Bastante Feio o banner Do meu canal Fez a capa Do meu canal Então Eu agradeço muito A ela E ela merece Vou enviar Ela disse Que queria jogar Blocksburg A minha amiga Brenda Ela disse Que queria jogar Blocksburg Mas só que Ela não tem Robux Pra comprar Então eu vou enviar Vou ensinar a vocês Como é que se Envia Robux Enviando Robux Pra ela Pra ela Comprar o Blocksburg Então bora lá Primeiramente Vocês vêm Se vocês tem que ter Um grupo Tá Um grupo Esse aqui é meu grupo Quem não entrou Ainda entra lá Deixa eu carregar Esse aqui é meu grupo Quem não entrou Ainda entra lá Tem 41 membros Então clicando No meu grupo Olha o da Gabi Ali embaixo Ali embaixo Tendo gêmeos Entrando no grupo Ele está aqui Ela é líder interino Do grupo Então ela está aqui Entrando no grupo Entrando no grupo Vocês clicam Nesses três Pontinhos Aqui Aí vocês clicam Aqui em Configuração do grupo Como vocês clicam Em configuração do grupo Vocês clicam Vocês descem um pouco Não Não Vocês clicam Aqui em informações Clicando em informações Vocês apertam Configuração Eita Calma Deixa eu voltar Vocês apertam aqui Em configuração Vocês descem até Rendimentos Pronto Aí está aqui O rendimento do grupo É isso Eu tenho 24 Robux O Bloxburg é 25 Vou enviar 24 Porque eu já tenho enviado Um Robux De teste Galera Então Vocês apertam aqui Em Rendimento De rendimento Vocês apertam Aqui em resumo E de resumo Vocês apertam em Pagamento Como vocês apertam em pagamento Vai ser essas duas opções Pagamento recorrente E pagamento único Eu botei ela aqui Vou até aumentar aqui Para ela Porque eu fiz assim A cada camisa Que ganharem Veja só Vou botar aqui 6 6% para ela Porque tipo assim Um exemplo Se comprarem Uma camisa de 10 Robux 6% de 10 Robux Vai ser para ela Então no caso Se for de 10 Robux Ela ganha De 10 Robux Ela vai ganhar 6 E eu Vou ganhar 4 E o Roblox Vai ficar com o rendimento De sobra Então eu vou botar aqui Para ela Ganhar 5% 5% Meu 5% Dela Mas Vocês clicam Aqui Esse aqui É porque Eu vou deixar Para ela Ganhar Fundos do grupo Pronto Vocês apertam Aqui Daí vocês botam Aqui O nome Aqui Vocês botam Vou botar O nome dela É Brenda Calma Brenda 0502 Tá aqui, vai aparecer aqui embaixo O nome dela Aí vocês clicam Vou clicar aqui no nome dela Ok, clicando ok Aí aqui vocês apertam aqui E eu vou botar 24 Quanto tá aí, 24 Robux Os 24 Robux Aí você aperta aqui Retribuir Pronto, ó lá Foram enviados 24 Robux Pra Brenda O fundo do grupo ficou com 0 Como vocês viram que tá com 24 Ficou com 0 Ela merece demais, galera Ela fez o arquivo Ela fez aqui Minha capa Deixa eu botar aqui Ela fez a minha capa E o meu banner Ficou muito lindo Então esse vídeo do Roblox Que bateu 2 mil Por casualização Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificação Pra receber tudo do vídeo Minha vida Eu ia bater 3K Que só tá faltando 150 inscritos E falou Até a próxima Fui